Olá família Horas no Céu, informações impressionantes, nesse momento são 1h da manhã, vamos lá dizendo, faltam 20 minutos para as 2h da manhã, eu resolvi fazer essa gravação porque é algo inédito, essas imagens que vocês estão observando são de Punta del Diablo, no Uruguai, e não fica muito distante daqui do Brasil, estão aparecendo inclusive auroras boreais em diversas partes do planeta, inclusive de cor vermelha, diversos países sul-americanos, inclusive Uruguai, Argentina, até mesmo provavelmente no Brasil, eu até expliquei isso algumas horas atrás quando eu postei o vídeo aqui falando sobre as explosões solares que já está em nível G5, é impressionante, também estão sendo registrados auroras boreais em diversos países, Espanha, Portugal, Estados Unidos, até mesmo no Alabama, então é um evento raríssimo, raríssimo, considerado a erupção solar, ou melhor dizendo, a sequência de erupções mais poderosas em 20 anos, até mesmo na Tasmânia, Austrália, muitos países, Rússia, nesse momento estão avistando a Ucrânia, esse tipo de fenômeno, mas porque isso está sendo invisível aqui do Brasil, isso não era para acontecer, ou do Uruguai, da Argentina, talvez nas latitudes, nos trópicos de Câncer, Capricórnio, ainda é aceitável, mas isso está acontecendo aqui na América do Sul, inclusive, ainda mais com essa cor vermelha, isso mostra que as partículas estão explodindo nas camadas mais baixas da atmosfera, estão entrando em contato com o oxigênio. A aurora de cor verde é quando as partículas do Sol acabam ali criando uma reação química, colidindo com o nitrogênio, dando origem àquela cor de verdeado. Nesse caso é algo mais grave, acaba já está, significa que a radiação solar está impactando diretamente com o oxigênio. E por que isso está acontecendo aqui? Por conta da AMAS, anomalia magnética do Atlântico Sul. Com certeza é isso. Quem assistiu o vídeo que eu postei hoje à tarde e prestou atenção nas informações, eu até avisei que isso poderia acontecer. Irei mostrá-los uma série de imagens, até mesmo os profissionais da Metsul estão impressionados, estão impactados com esse fenômeno. Isso provavelmente é por causa da anomalia magnética do Atlântico Sul. O que é isso, Anderson? É um ponto que se estende sobre o Brasil, Argentina, Uruguai, e se estende inclusive no Oceano Atlântico, parte da África, como eu explico sempre. Estou escutando até o Galo cantar aqui no fundo. Mas é porque é um ponto mais fraco do nosso escudo, do campo eletromagnético. Então como essas opções estão sendo severas, está tendo capacidade para ultrapassar esse buraco gigantesco sobre nossas cabeças. Só peço que deixe o joinha e que deixe o like. Meus amigos, outra coisa, a coisa está feia no Rio Grande do Sul. Assistam a esse vídeo. Confesso que estou cheio de sono, mas eu tenho que passar as informações para vocês. Cinco horas atrás eu publiquei em nosso canal Conexão. Eu vou deixar o link do vídeo fixado no topo dos comentários. Usem de urgentíssimo compartilhe. Pelotas e várias áreas vão ser inundadas pela cheia da Lagoa dos Patos. E ainda tem informação de ciclone para amanhã, para atingir o Rio Grande do Sul, justamente bem acima daquela área. Eu vou deixar o link desse vídeo fixado bem no topo dos comentários. É importante vocês também se entararem dessa informação. Estou aqui diante do... aqui no X, no antigo Twitter, e a própria Maxus está impactada. Vemos aqui imagens de Ushuaia na Argentina. Imagem da Argentina. Meus amigos, vejam só isso aqui. Então eu como astrônomo eu fico preocupado porque eu sei que essa cor avermelhada, ela representa algo grave. Isso não é bom. Não é bom. A aurora boreal na Terra do Fogo em Ushuaia na Argentina. E vemos inclusive auroras boreais em Portugal. Eu vou mostrar inúmeras imagens que eu separei para vocês. E essa imagem, inclusive, aurora austral em Punta de Diablo, Uruguai. Poucos quilômetros de Chuí. Não temos imagens, mas o tempo permitindo, deve ser possível ver as auroras no Chuí e Santa Vitória da Palmar, Brasil. Jamais imaginávamos escrever algo assim. É realmente extraordinário. Meus amigos, além do extraordinário, eu demonstro uma preocupação também. Eu vejo isso grave. Por que grave? Porque isso representa também que realmente nosso campo magnético está apresentando em uma lisa, está bem mais fraco do que o normal. Então os profissionais da Metsuo disseram, descreveram como algo extraordinário. Jamais imaginávamos escrever algo assim. O que eu posso dizer para a Metsuo, que é apenas o início. Que vocês, inclusive como cientistas, vão ver coisas muito absurdas acontecendo em nosso planeta. É apenas o início. Um abraço aí para os profissionais da Metsuo, tá? O que mais temos de informações? O que nós mais temos? O que mais temos de informações? Temos, mas antes de dar mais informações, eu irei mostrá-los mais imagens de auroras boreais em várias partes do planeta. E vão aparecer mais imagens, tá? Eu ainda comentei com vocês. Eu vou dar mais uma pincelada no decorrer do vídeo. O que é a AMAS, tá? Observe essas imagens. E outra coisa. A maior parte dessas imagens está com esse rosa choque ou vermelho. É sinal que a coisa foi feia. E digo mais, hein? Pode piorar porque mais explosões estão chegando até a Terra. Isso apenas são o impacto das primeiras. Então acredito que amanhã, quando vocês acordarem, vocês vão se deparar com esse vídeo aqui. Porque com certeza a maioria de vocês estão dormindo. Inúmeras fotos, tá? Chelyabinsk. Chelyabinsk, eu me lembro que fica na Rússia, em Chelyabinsk. Vemos aqui diversos locais do planeta, até mesmo na Espanha, Portugal, Alabama, nos Estados Unidos. Esse tipo de fenômeno, percebem essa imagem também, está acontecendo até mesmo em latitudes mais baixas, nos trópicos de Câncer, de Capricórnio. Nessa imagem aqui, diversas câmeras de segurança, de residência das casas, né? A Europa estão registrando, tá? Então aqui, ó. É Áustria. Diversos locais aqui do planeta. E vemos aqui câmeras da Itália. Até mesmo na Itália está sendo visível nesse tipo de fenômeno. Loucura. Argentina, Ushuaia. É uma aberração. Normal, vocês podem ter certeza que não é essa imagem também da Argentina. Não tem como não se espantar com esse fenômeno, por isso que estou fazendo aí esse vídeo de madrugada, tá? Dez minutos para as duas da manhã. Eu já ia dormir quando eu tive acesso a essas informações. Eu confesso que eu estou chocado. O piloto de avião também registrou, tá? Impressionante. Bizarro. É incrível. Vou postar essas imagens em nosso Instagram. Anderson Olhos no Céu. Para quem não me segue, aproveita e me siga. Também vou deixar o link do nosso Instagram fixado no topo dos comentários, junto com o link desse vídeo, tá? Desse aviso que eu dei ao sul do Brasil. Estou aqui diante do site Space Order. Primeiro vamos para o site Apollo 11. Também que faz um trabalho muito bom. Meus amigos, observem a sequência de explosões. Agora foi atualizado. Agora foi atualizado. Observem no dia 8. Observem dia 8, 9. Observem agora atualizado. 4, 5. Mas tem mais. Foram 7, tá? Agora observem nesse gráfico de baixo. A Terra, meus irmãos, para vocês terem noção. Eu vou ampliar mais, tá? Eu vou ampliar mais. Observem bem aqui. O Sol, esse ponto amarelo. A Terra é o ponto verde. Observem a quantidade de plasma que chegou até o nosso planeta, tá? Observem. É muita energia. Então já está como G5, elevado para G5, o índice KP já foi para o 9. O vento solar vai ultrapassar os mil quilômetros por segundo, tá? Isso pode gerar fortíssimos terremotos e também poderosas erupções vulcânicas. Pode causar muitos transtornos também. Tem uma possibilidade. Tem satélites de comunicação, de GPS, enfim. Então só para vocês terem, para vocês terem aí uma ideia de como a coisa, de como a coisa está. Spacewater, atualizações, tempestade diamagnética extrema agora, nesse momento. A maior tempestade diamagnética em quase 20 anos está em curso, em andamento. Atingiu já a categoria G5, um evento extremo. Os observadores do céu, com céu escuro, podem ver, fotografar auroras, mesmo em baixas latitudes. CME Strike provoca auroras generalizadas. O primeiro das seis emissões de massa coronal lançadas em direção à Terra pela mancha solar AR-3664, atingiu o campo magnético do nosso planeta, dia 10, foi ontem. O que mais temos de informações aqui para vocês? Bom, meus amigos, observem aqui o Google Maps para vocês terem uma noção, já já, antes de errar o vídeo, eu vou falar da Amas. Estamos vendo, no caso dos Estados Unidos, Alabama, Alabama está bem aqui, próximo ali da Geórgia, estão sendo, a vista da Álora Boreais, por exemplo, em Portugal, Espanha, Itália, Croácia, Rússia, era para estar acontecendo, meus amigos, bem aqui, nessa região, bem no Polo Norte, e bem lá no Polo Sul. Só que a coisa foi tão feia que várias partes do planeta, até mesmo no Uruguai, Argentina, até no Brasil, já estão sendo vistas esse tipo de coisa. E, no caso do Hemisfério Sul, também a Austrália, e outros locais, no caso do Brasil, do Uruguai, vemos aqui, no Uruguai, Argentina, Ushuaia, também está sendo observado esse tipo de fenômeno. No caso da América do Sul, é algo extraordinário, por quê? Justamente por causa da anomalia magnética do Atlântico Sul. mais uma vez eu vou falar da AMAS, da anomalia magnética do Atlântico Sul. O nome já diz, anomalia, porque não se sabe o que é. O que não se sabe o que é, na ciência, chamamos de anomalia, tá? essa área azul é uma área onde o campo magnético está muito fraco, extremamente fraco. Como essas explosões estão sendo poderosas, pelo campo magnético está fraco naquela área, as partículas atravessam a magnetosfera e colina direto com a atmosfera, enchendo ali a atmosfera de radiação e entrando em contato com os gases nitrogênio, oxigênio, enfim, com os gases nobres, tá? E observem que justamente onde estão surgindo essas auroras, né? É justamente onde tem essa mancha azul ali, né? No Uruguai, Argentina, tá? No sul do Brasil, região sudeste, pode ser que dê para ver. Eu vou ficar de olhos aí para ver se eu vejo alguma coisa. Meus amigos, inclusive os cachorros estão latindo aqui, né? De repente os cachorros devem estar vendo alguma coisa, estão conseguindo ouvir na gravação? Tem vários cachorros aqui latindo, de repente os cachorros estão percebendo, eles conseguem perceber. Mas enfim, meus amigos, até mais, até a próxima, tá ok? Se inscreva em nosso canal, inclusive observe, né? Nessa outra imagem, esses pontos brancos representam excesso de radiação que atravessa tanto no Polo Sul como no Polo Norte, inclusive, bem na Amas. A coisa é grave, tá? Provavelmente, é uma anomalia acontecendo no núcleo da Terra que está provocando essa anomalia, esse buraco no campo magnético. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.